Eu não puxo o outro Você não precisa citar, você fica à vontade Mas eu falei pro Tales, eu falei Não é muito precipitado o Naldo sair da carreira dele E entrar logo no gospel A gente fica meio ressabiado Será que o cara não tá se aproveitando e tal Aí eu lembrei de você E repasso essa pergunta Você pensou em pegar o teu trabalho do funk Do teu estilo musical E fazer um trabalho gospel Ou você ficou, não, é melhor eu esperar Aguardar em Deus Qual é a tua opinião sobre isso? Eu sempre falei sobre isso também Eu nunca pensei em largar o funk Pra virar um cantor gospel O funk gospel Eu, primeiramente Eu quero buscar Deus O propósito que Deus tem na minha vida Só Ele sabe, né? Às vezes você quer largar o funk Pra poder, ah, vou gravar um CD gospel Deus não tá nesse negócio As coisas não vão acontecer Então, às vezes O propósito que Deus tem pra minha vida É como pregador Como missionário Eu não sei o que Deus tem preparado pra mim Então eu não pretendo fazer isso As pessoas falam Ah, você vai largar o funk pra cantar funk gospel Eu falei, eu vou cantar funk gospel Eu não sei nem o que eu vou cantar Ou se eu vou cantar Quem sabe é Deus Mas você critica quem faz isso? Não Eu acho que cada um tem a sua história Tem o seu particular com Deus Como ele falou Se alguns estão fazendo isso pra aproveitar Porque o mercado gospel é um mercado grande É um mercado bem amplo É exigente, mas é um mercado amplo Se você tá fazendo isso em torno de querer se dar bem Não, vou largar Porque aqui é uma mina de ouro Uma hora as coisas não vão andar conforme ele quer Porque as coisas de Deus não se brincam Então acho que, primeiro lugar Se eu for largar o funk É ir buscar a Deus Buscar a presença de Deus É buscar o caminho de Deus E deixar que Ele sim fale por mim Aja na minha vida Se for pra cantar bem Se for pra pregar também Não importa Eu quero estar na presença de Deus E fazer a vontade dEle Eu nunca tive essa pretensão De sair daqui Já recebi até propostas Quando eu falei Já apareceu algumas pessoas Eu falei Gente, eu não tô preparado ainda Pra largar minha carreira E lançar um CD Até porque Até mesmo Como você falou As pessoas vão ficar meio O cara saiu ontem do funk Já tá querendo Gravar um CD evangélico Qual é a intenção desse cara? O que ele tá querendo com isso? E às vezes você falou Não é nem a má intenção das pessoas Mas é a pressão às vezes externa Não é? É de você tá na igreja E daqui a pouco Como você fala Você se sente incomodado Às vezes com o que você está fazendo E tenta mudar E às vezes apanha até mais Se sente piora A minha meta é muito mais buscar É buscar almas Pra Deus Através do meu testemunho Da minha palavra Do que mesmo Um gravão CD Deixa eu entrar nisso Eu acho que no intervalo O Rafael mencionou um pouco sobre isso Que às vezes já tem Ele chegou a falar assim Existe muita igreja Muito pastor Mas pouco funkeiro Que fala de Jesus O que você já fez Que você já sentiu Porque assim Uma coisa que eu tenho notado Você falando é Eu não sei o que Deus tem pra frente Pra me usar Mas na verdade Eu acho que Deus já pode te usar hoje Já tem usado Já tem usado Não precisa a gente esperar Sair do funk pra tudo Pra começar a falar de Deus E você faz isso no show Você faz isso já na sua carreira Só pra deixar muito claro Porque as pessoas às vezes Quando a gente fala do funk Qual a imagem que o pessoal tem do funk Então assim Por mais que a gente já corta Ela já fala que não presta por causa disso Mas eu já tive a oportunidade De conversar com você antes E de ver muito material seu No Youtube E já vi uma vez você parar no meio Nas músicas que talvez todo mundo conhece Até no meio evangélico Amorosa e outros E você para e começa a falar de Jesus mesmo E assim Muito parecido até com o pastor Sabe falar de Jesus De pregar mesmo Às vezes de falar Quero orar pra você Quem quer conhecer Jesus Quase que fazendo um apelo É uma coisa normal do seu show isso? É uma coisa É o mínimo que eu posso fazer pra Deus Ali naquele meio Ali tem muita gente que Tá afastado da igreja Por algum motivo Tem pessoas que tá precisando ouvir uma palavra De incentivo Às vezes tá passando por um momento Tá ali curtindo Mas no fundo, no fundo Tá com a alma ferida Tá com problemas terríveis E eu tento mostrar que Deus Ele pode fazer o impossível Os médicos falam que eu não ia andar mais Que eu já jogo futebol Então eu acho que a última palavra vem de Deus Mostrar que Joga bem Joga bem Já vai Tranquilamente Deixa eu te fazer uma pergunta Na verdade Tem um Teórico Antes disso A gente vê às vezes a igreja Manipulando as pessoas pela culpa Você canta E a música é uma manifestação cultural Por exemplo Existem outras artes O cinema A dramaturgia O teatro A arte plástica Por exemplo Um artista plástico Não necessariamente Para ele ser cristão Ele tem que fazer pinturas Sacra E eu acho que isso Muito bem É Disseminado E as pessoas concordam muito bem Quando fala sobre isso Na sociedade Irmão Marcio Irmão Marcio está com a oportunidade Para deixar uma palavra Para a igreja De MC Marcinho Irmão Marcio Irmão Marcio Irmão Marcio Aí eu pegava aquela bíblia E ia lá para frente E se passei Já pensa Pô vai todo mundo me olhar De uma maneira diferente Pô esse cara vai deixar uma palavra Que palavra que é O cara canta funk Eu me sentia muito culpado Hoje eu não me sinto mais culpado Eu já não carrego mais esse julgo Eu hoje me sinto um instrumento De certa forma Das mãos de Deus Para as pessoas Eu recebo e-mails Recebo cartas de pessoas Que estavam afastados da igreja E depois que foi no show Meu Voltou para a igreja Até louvou eu canto em shows Eu canto louvou Show e a galera vem junto Entendeu Então Dá uma palhinha para a gente junto Voltou Porque eu costumo cantar Acredite É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Jamile Jamile Então a galera canta Muito Porque campeão Vencedor Eu me considero um vencedor Eu me considero um campeão E muita gente Voltou para a igreja Depois disso Pô Escutei Chorou Vem me abraçar No final do show Seguranças que estão Na casa de show Vem falar comigo Sobre Deus Vem conversar Subir Às vezes pedir opinião Então eu vejo Uma responsabilidade Muito grande Assim também Na minha vida As pessoas estão Sempre te olhando As pessoas estão sempre Vendo pô Não é crente Então se você fizer algo Que foge Tal Esse cara não é crente Esse cara não é da igreja Esse cara Eu chego na boate Os contatos Já perguntam assim Tá na igreja ainda? Que é pra poder saber O que é que vai me servir É Eu tô na igreja ainda E eu falo Não, tô com Jesus Tá na igreja Mas assim O que que tu acha Desses funks atuais? Porque você é considerado Um cara De uma época Que as letras As tuas letras Não são pesadas Assim Você é um cara Do funk melody E tal Considerado o príncipe Do funk A gente vê Que as tuas letras São bem mais suaves É uma outra geração Do funk E o funk hoje Ele se tornou Muitas vezes Uma coisa muito apelativa Tem uma galera Até que é tua fã Uns caras que eu já vi Falando a teu respeito Mas o que eles cantam O que que você acha disso? Foi que foi pra onde? Qual é a tua opinião? Porque as vezes A pessoa fala Marcinha é do funk Mas você é de um funk Que não é esse funk Que tá rolando aí E eu queria que você Falasse um pouco sobre isso O funk perdeu um pouco A direção Tá até melhor Melhorou bastante As pessoas estão vindo Pro lado do funk melody Agora Alguns MCs Que cantavam Algumas coisas Que não eram legal Que eram um pouco apelativas Estão vindo cantando O funk melody agora O conceito tá mudando Estão botando banda Pra poder acompanhar Musicalizando mais Profissionalizando mais O funk Chegou uma época De eu falar assim Gente Onde o funk Que foi construído Lá atrás Vai parar Antigamente nas rádios Não se tocava isso Existia uma censurinha Um pouco Através disso E hoje Tá escancarado E eu falei Onde é que o funk Vai parar Aonde vai chegar E chegar ao ponto De você falar assim Caramba Eu As vezes me envergonho Disso Dessa fase Porque você Quando vai falar Pra alguém Você canta o que? Alguém que Não conhece muito Você canta o que? Eu canto Eu tenho que explicar Eu canto o funk Mas o meu funk É um funk melody É um funk mais tranquilo É um funk Tem que explicar O que o funk você canta Quando você vai falar Com um pagodeiro Você canta o que? Eu canto o pagode Eu não preciso explicar O meu pagode Eu canto o rock Entendeu? Mas nós não Nós temos que explicar Qual o estilo de funk Que nós cantamos Porque as pessoas Logo se escandalizam Por funk O funk O funk é pesado O funk é uma letra Meia Eu espero que as pessoas Possam ter consciência Eu falo direto Que essa nova geração Quando vem conversar comigo Ou pedir qualquer conselho O cara vem me perguntar Como é que você fez Para poder se manter Durante 20 anos Eu falo Primeiro lugar a Deus Porque sem ele A gente não vai a lugar nenhum É verdade? E depois Você tem uma coerência Naquilo que você vai cantar E o que você vai fazer Você está em uma festa De 15 anos De 1 ano 2 anos 3 anos 70 anos Você vai pegar Minhas músicas E te rola direto Tranquilamente Vai pegar Bochecha Vai rolar direto E muitos outros Mas tu vai pegar Vai tocar outras Certas músicas As pessoas vão ficar Meio escandalizadas Peraí Isso é festa de criança Peraí Isso é festa da minha avó Vai botar Todas as músicas Tem mais antenadas Perguntas Com MC Marcinho Segura Que a gente já volta Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau